E aí gente, olha só, estou aqui para apresentar para vocês a Alphaparf Alta Moda, essa marca maravilhosa, que trabalha com tecnologia profissional italiana e com formulação totalmente vegana. Possui nove linhas para todos os tipos de cabelo. Essa aqui é a Estante SOS, uma linha completa, com shampoo, mega condicionador, a máscara e o leave-in, que tem proteção térmica de até 230 graus. Nessa linha tem três tipos de mega condicionadores para potencializar o seu tratamento. Cabelos cacheados, crespos, cabelos secos e danificados. Conheça mais da marca Alphaparf Alta Moda. Viva sua essência! E olha só, a minha convidada de hoje já está aqui preocupada em comer, não é Nica? Acabou de me perguntar, a gente escolheu aqui, ela escolheu, né? A minha novidade, daqui a pouco eu vou falar para vocês, está perguntando aqui, não vamos comer? Uai, eu perguntei para saber, né? Se a gente começa a gravação só molhando o bico ou comendo também. Você já come todos os dias no Vitrine Revista e agora no Guest também. Ai, pois é, né? Vamos fazer essa... Não, você vai lá no Vitrine comer, eu nunca vi no Guest comer. É isso aí, é a primeira vez que está comendo no Guest, mas você vai comer algo especial. Gente, vocês estão vendo aí a minha convidada especial demais do programa Guest desse sábado. Ela é a dona das tardes aqui da nossa TV Tarobá, é sua companhia de todos os dias, segunda a sexta, às 14 horas. Tem a Maica Martins trazendo muita coisa boa, inclusive culinária. Vamos falar um pouquinho do Vitrine? Vitrine com você. A gente estreou junto aqui na TV Tarobá, ano que vem quatro anos já. Quatro anos, hein? Tem que fazer a festa, hein? Quatro anos, eu acho que é um número bem propício para a gente fazer uma festa. Você que é toda ligada à numerologia, eu também. Bastão número. Você está falando quatro, como passou rápido, né? Voou, voou. A gente passou pela pandemia, né? Tivemos esse desafio de fazer o programa diante de uma pandemia, sem ter contato com as pessoas. E agora aí rumo a quatro anos no Grupo Tarobá de Comunicação, que para mim é uma gratidão muito grande alcançar esse patamar na minha carreira profissional. É o seguinte, o nosso bate-papo aqui direto do Nanica é para falar a trajetória de sucesso dos nossos convidados. E a gente quer saber tudo da Maica Martins, essa menina que veio de... Campo Morão. Campo Morão, passou por Maringá. Maringá e cheguei em Londrina. Chegou em Londrina. Como que você veio parar em Londrina? Eu acredito que foi a visibilidade que me deu, foi o Vale Sorte. Eu trabalhei, né? Fui apresentei o Vale Sorte. E através dele, eu tive a oportunidade do Everton Mufato acompanhar. Um domingo de manhã, acho que ele estava sem ter o que assistir na TV, falou, vou zapear aqui. Eu acho que ele comprou uma cartela também. Eu acho que ele comprou o Vale Sorte. E aí foi através dele que a TV estava passando por essa reformulação, a qual você também faz parte dessa nova fase da TV. E aí eles me convidaram. Seguinte, mas vamos falar um pouquinho da vida pessoal da Maica Martins, gente, que eu sei que vocês gostam de saber. Fim de semana, o que você faz para repor as energias e também algo diferente? Conta pra gente. Ó, eu gosto de ir para a casa dos meus pais, que hoje eu tenho dois sobrinhos, né? Três, na verdade. Tem dois que estão bebezinhos lá, então eu adoro estar lá junto com a família. Adoro ir para Campo Morão. Vou na sexta, volta o domingo. Quando eu não estou em Campo Morão, às vezes eu estou em Maringá na família do meu esposo. Mas é mais difícil a gente ir para Maringá porque ele fica a semana inteira lá. Então, acaba que Campo Morão sendo o final de semana. Em Londrina, quando está sol, gente, adoro tomar sol. Eu amo tomar sol, ficar lá na piscina lendo. Adoro ler também, então eu gosto de aproveitar esse tempo. Aí eu vou para o beat tênis de manhã, fazer churrasco com os amigos, que eu adoro reunir os amigos. Isso aí, para mim, é muito gostoso. É realmente desligar, né? É você ter aquele momento ali, relax, sem se preocupar com compromisso, né, Gu? Porque quando a gente tem compromisso, eu acho que a gente acaba ficando mais preocupado com aquela... Você tem um compromisso? Estou focado, né? Focado. Então, quando eu não estou, é para um barzinho, fazer uma boa receita, comer... Enfim, estar com amigos... Vida normal. Vida normal. Estar com os amigos e curtir. Já teve crise de riso ao vivo? Teve, sei lá, alguém contou alguma coisa, você lembrou? Teve que segurar, ir para o intervalo? Olha, não chegou a dar crise, mas assim, passou pela minha mente, né? Coisas assim, que eu tive... Maica, tira isso daqui da cabeça. Tira da cabeça, tira da cabeça. Eu tinha que prestar atenção, né, na pessoa. Uma coisa que aconteceu muito engraçada, Gu, eu falando disso que eu tinha que lembrar, foi eu esqueci o nome da entrevistada. E eu não lembrava o nome da pessoa, não lembrava o nome da pessoa, mas eu tenho uma tática. Eu falo assim, ó, vamos saber o Instagram? Qual que é o teu Instagram mesmo? Aí eu pego o Instagram da pessoa. Graças ao Instagram, eu relembro o nome da pessoa. Estou me identificando muito com você, porque daí eu gravo, eu tenho TDAH, então eu esqueço coisas recentes, né? Você falou o seu nome aqui, eu já esqueci. Por mais que eu te conheça, o Fê já sabe a minha tática. Eu falo assim, ah, fala seu nome completo. Agora, quem tá assistindo já vai entender quando eu perguntar isso. Fala seu nome completo pro meu editor colocar aqui embaixo. Exatamente, essa é onde a gente consegue. O Instagram eu gostei. Exatamente, qual que é o teu Instagram? Daí a pessoa passa e foi muito engraçado. E acabou a entrevista. Não é na maldade da gente, é muita coisa na cabeça, é normal. Como vocês esquecem também. Aí acabou a entrevista, eu falei pra fulano, eu falei assim, você não acredita, eu esqueci teu nome no meio da entrevista, me perdoa dela, você tá brincando, eu nem percebi. Eu falei assim, pois é, mas eu esqueci teu nome na entrevista. Olha, eu tinha uma tática numa outra emissora que eu trabalhei, que eu tinha ao vivo também, vou ver mais, posso falar, porque eu fiquei lá um tempinho, eu sempre esqueci nome. Eu tinha uma tática, eu ficava assim no ponto, quando eu dava duas batidinhas, a minha produtora já sabia, Maica, daí de repente eu esqueci de novo, olha lá, mentira que você esqueceu de novo o nome. Já tinha um código, né? Boa essa também. Mas eu olhava o monitor pra ver se eu não tava na tela, daí eu fazia assim, ó. Essa é uma boa também. Vai, fia. Mas eram, foram essas, assim, mas é gostoso, tem uns improvisos ali que a gente tinha que ter, né, enfim, é, teve uma magia, né? Tem algum projeto pro ano que vem, pro vitrine? Tem. Maica também, algum projeto da sua vida pessoal, alguma coisa que você tem que contar pra gente? Conta pra gente. O vitrine, tem coisa nova no vitrine. Pode dar um spoiler? Ai. Não dá não, tampou o umbigo, tampou. Reforma, reforma, mudanças. Cenário novo. Ah, pretendo. Estamos na luta aí, quero fazer um 2024 com uma cara nova. Tem um projeto muito legal também de estar mais perto do telespectador, o qual você também pode agregar muito. Então, tem sim, projetos tem. Vamos comer então? Ela chegou já falando da comida. Seu Gil, tá pronto? Ainda mais uma mica, né? Você já comeu? É uma delícia. Muito bom, gente. Sofã, acho uma delícia esses produtos aqui, gente. Tudo muito bom, né? Saboroso e perfeito, né? Olá, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando muito essas tortas. E eu queria lembrá-los que a nossa promoção para quem encomendar antecipadamente as sobremesas do Natal vai até dia 15 do 12. Sim, você ganha 10% de desconto se você fazer sua encomenda de forma antecipada. É só entrar em contato com o WhatsApp que está aí na tela. Lá a gente manda todos os sabores, todos os valores. Combinamos com você a data de retirada e também a forma de pagamento. Lembrando também que para encomenda a gente tem mais de 10 sabores de torta. Então, ó, tem muita opção. Tem opção com banana, com morango, com uva. Temos opções também que não vai nenhuma fruta. Então você não pode ficar sem. Surpreenda seus convidados no Natal. Encomende o Nanica. É com você, Gustavo. Viciei mais uma convidada? Hum, hum. Que delícia. Vai comendo a sua uvó, fica essa daqui. É a... Nanitone. Tá vendo o TDAH, né? Falei duas vezes o nome e esqueci. Gente, é uma torta especial. Que lembra, lógico, Natal. Panetone. Aliás, aqui, ó, o Nanica está todo enfeitado. Aqui é todo instagramável. Você vem com a família, ó, tem um balanço atrás. Tem o caco aqui para você trazer a família toda nesse sabadão. Vai almoçar daqui a pouquinho? Acabou que é almoço. Vem para cá, come a sobremesa. Eu tenho certeza que você vai ficar apaixonada assim como minha convidada. Amei, 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 amei. Eu já conhecia, já tinha pedido aqui, através do aplicativo do iFood. Maravilhoso. E, realmente, comer aqui é mais gostoso ainda. Aquela torta feita no dia, não tem nada congelado. Aquela torta, torta de vó mesmo, sabe? Gostinho de torta de vó. E a equipe aqui, né? Uns fofos, né? Atende muito bem a gente também. Bom demais. Você vai levar para casa o menu degustação. Um sabor de cada, depois você posta lá qual você gostou mais. Eu duvido que você vai escolher uma só. Eu acho que vai ser impossível só um. Vou gostar de todos. Aproveite o Natal. Como a Estela deu o recadinho para vocês agora. Seguinte, QR Code está aparecendo. Já peçam a torta inteira. Você pode levar para o Natal a torta inteira. Chega lá na ceia de Natal ou no almoço de Natal. Leva a torta como sobremesa. Perfeito. Nossa, maravilhoso. Maica, vou deixar você comendo aqui. A gente precisa muito ter um podcast, porque a gente fala demais. Nosso tempo aqui no Guest é curto. Bora, hein? Olha o projeto 2024 surgindo. Fica no ar. Fica lá, fica lá. Fica no ar aí, ó. E claro, vai voltar mais vezes no Guest. Vamos fazer o Guest Visita também. Quero fuçar na sua casa. Pode ir. Invadir a intimidade da Maica. Pode ir, gente. Minha casa é de boa. Mais sucesso para você, minha amiga, no seu vitrínio. Aliás, um beijo para todo mundo que acompanha o vitrínio também. Acompanha o Guest. Apareça mais vezes. Obrigada, tá? Beijo. E o programa Guest fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Vocês já sabem, a gente faz aquele programa com muito carinho para vocês. Lógico, marcando presença nos melhores eventos de Londrina e de toda a região. Também tem muitas dicas de moda, beleza, gastronomia. Claro, pessoas contando a trajetória de sucesso. Sábado que vem estou de volta de algum lugar dessa cidade, de algum evento especial dessa cidade e eu conto com carinho da sua audiência. Um beijo para vocês, um bom fim de semana, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.